Que cenário é esse? Que cenário é esse, galera? Olha isso! A gente colocou luz rosa aqui, luz rosa aqui. E vamos responder as perguntinhas agora. Ó, véi, esse bastidor é incrível, né? Olha só. Só de um lado. Agora, aqui. Olha só. Olha só o que uma luz colorida... Agora mudou a luz, eu vou ter que configurar de novo. Mas só pra vocês entenderem o que uma luz faz. Então vamos usar o... Nossa, assim também ficou bonito, viu? É, aqui, vamos deixar, sim? Não, a gente vai deixar tudo rola. Nossa, agora tá fazendo um glomerang para o mês inteiro. E aí Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. E eu sou a Luísa. Isso! E se você não conhece a gente, segue a gente lá no Instagram, tá? Acompanha aí todos os vídeos que a gente tá postando aí durante essa semana, que a gente tá gravando muitos, muitos, muitos vídeos. E antes de mais nada, já deixa aquela chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí... De notificação. Sim, de notificação. E aí, galera, a gente deixou lá no Instagram, tá? É uma caixinha de perguntas, então a gente vai respondê-las agora. Primeiro você lê uma, depois eu leio outra. E a gente vai fazendo assim. Tá. Quanto tempo de amizade vocês têm? Cara, a gente começou a conversar no final do ano passado? Foi no final do ano passado. Foi, tipo, agosto do ano passado. Foi tudo isso? Foi. Tem muito tempo já. Mas parece que tem mais. Mas a gente se conheceu... A gente foi amiga antes e a gente se conheceu depois. Depois, verdade. A gente ficou um tempão, só conversando, só trocando ideia. No primeiro que começou no Instagram, depois foi pro WhatsApp. E eu já conversava com a Bárbara antes de namorar o Marco, o Gorgonoide. Na verdade, ela é seguidora. Eu já sou seguidora, né? Tem muito tempo já, é fiel mesmo. E quando ela me mandou uma mensagem, tipo assim, ah, a gente podia marcar uma mensagem pra... Como foi? Mensagem... A gente podia marcar um encontro de casais. E ela tava começando, tipo assim, a namorar o Marco mais recente, né? É a que tinha assumido pro público, pelo menos. Então, tipo, a gente começou a... Entendi o que eu tava falando. A programar várias coisas pra, tipo, a gente se encontrar. É, a gente... Aí foi a primeira vez que a gente foi pra governador Valadares. É, isso mesmo. Que foi a que a gente se viu pela primeira vez em janeiro. Aí foi paixão à primeira vista. É, a amizade virou pra sempre. A Luísa é uma das poucas pessoas que eu converso todos os dias. É, mas isso é real. Isso é real. É real. Vamos lá. Hum. Um defeito um na outra. O Paul já gosta de mandar polêmica. Eu já sei. Eu já sei um defeito mesmo. De mim? Uhum. A Bárbara é mandona. Peraí, eu vou falar... Ah, não. A Bárbara é mandona. É, a Bárbara é mandona. E ela é dura quando ela precisa ser, tá? Ela é dura e precisa. Ela tem essa carinha de fada, de fofinha, mas ela é mandona. O Vitor, a costa do barato. Ai, eu sou muito mandona. É, mandona. Agora eu tô com vergonha. Não, mas não é comigo, não. Só falei que você é mandona. Cara... Nossa, que difícil. Tá vendo, né? Eu já tive um defeito. Para você. Toma, toma. Falei, eu sou sonsa. Esse é um defeito meu. Tipo assim, eu sou sonsa. Não, eu não acho que você é sonsa. Não acho. Tem muita gente. Eu conheço gente muito mais sonsa que eu tenho. É, então eu sou sonsa. Não. Eu acho que você tem um temperamento difícil. Eu falo assim, de algumas situações, você reage de uma forma muito... Brusca. É. Tipo, eu não penso. É tipo, toma uma cavalo, entendeu? É tipo isso. É, eu sou grossa. É tipo, resumindo, eu sou a Fiona. Não, não é a Fiona. Não. Tá mais pra uma... Mas isso aí, não, mas pelo menos é um defeito. É, a Fiona até fofinha. Eu gosto da Fiona. Mas a Fiona, tipo assim, a Fiona. Mas é um defeito que eu já sei que eu tenho. Então, tipo assim, foi menos pior. Você sabe que você é mundana também. É porque, assim, eu gosto dos três do meu jeito, entendeu? É tudo isso. E eu sou de todo, gente. Eu sou de todo. Então, é... Eu reconheço, assim. É difícil reconhecer, mas... Tá vendo? Então, eu sei. Tá vendo você. Bárbara, qual faculdade você faz? A Bárbara não faz mais faculdade. A Bárbara é reformada. Mas eu tô querendo fazer uma outra faculdade. Eu sou formada em cinema. Formei em 2017. E eu tô querendo fazer esse ano ainda. Se Deus quiser, se tudo der certo nos planos. Eu quero começar a nutrição. Que chique. Vamos ver se vai dar certo mesmo esses planos. Claro que vai. Tem que dar. E você? Eu faço direito. Tô custando todo um período. A Luísa, gente. Se vocês não sabem, a Luísa é mais nova do que eu, tá? Eu tenho 25 anos. A Luísa tem 22. 23. 23. Eu sou mais velha. Velhinha. Ó, tá. Qual das duas é a mais tímida? Depende. Ó, a Luísa é muito sociável, tá? Ela anda na rua assim, bom dia, bom dia, olá, tudo bem? O cara tá olhando pro lado da rua e ela já tá dando oi. Ah, sou mesmo. Não cara só, né, gente? Não interprete mal. Tô falando que, tipo assim, a Luísa é muito sociável com pessoas que ela não conhece. Agora, com pessoas que ela conhece, por exemplo, ah, no YouTube e não conhece pessoalmente, ela é envergonhada. Tipo assim, no começo, até pra trocar ideia comigo, com o Vitor, aí a gente custava, assim, pessoalmente, que eu falo. Agora, com estranho, a Luísa desrola. Nossa senhora, nunca vi. Eu acho que isso aí vai ser mudar as coisas, tipo assim, mais tranquilos pra mim no palco, porque eu não conheço ninguém que vai estar lá embaixo. Então, tipo, foda-se nisso. É. Agora, eu sou muito tímida com quem eu não conheço, tipo assim, em geral. Eu acho que eu vi na cara, eu olho pro chão e eu fico muito envergonhada. Agora, pra você que eu converso com a pessoa que eu conheço, eu, tipo assim, nossa, eu falo muita bovinha. Eu só era doida. Ai, gente, eu tô gostando desse vídeo. Já deixa o like aí, se você não deu like, confere aí e ativa as notificações, hein. Vocês duas tem chulé? Sim, e eu também solto o pum, a rota. Não, pum sim, mas eu acho que eu não tenho chulé, não. Não, tem, eu tenho chulézinho, velho. Depende, se você ficar com a meia, é isso que eu ia falar. Você fica com a mesma meia, faz quatro carros por dia e ainda fica com a mesma meia, vai deixar o like, velho. Não dá, não dá. Mas, tipo, geralmente eu não tenho chulé, não. O Vitor tem, nossa senhora. Ele tem que usar até a tenis pedaços. Não, mas eu também uso. Você usa? Eu uso. Eu transpiro muito. Pergunta pra Lu, por que ela não faz um canal no YouTube? Tá, eu respondo, eu respondo. Pode responder. Eu respondo o que eu acho, pelo que a gente já conversou. O que eu acho. E depois eu falo, tá ok? A Luísa, ela não se sente muita vontade ainda pra gravar e talvez nem vai se sentir, sabe? Pra gravar, eu falo assim, conteúdos pro YouTube. Porque, querendo, não, é diferente. Tem toda uma produção por trás e tal. Até pegar e gravar a câmera num vlog, ou se outra pessoa gravasse, é diferente. Ela se identificou muito mais com o Instagram, né? Que é uma coisa lá do dia a dia, mostrar a rotina, da dieta, treino. E eu acho que é uma coisa mais fluida também. Que é, por exemplo, sempre o povo tá, né? Ali, no YouTube. Tá falando, interagindo. Então, eu acho que... Querendo ou não, gente. Tem gente que não tem YouTube, que só você vai dar bem no Instagram. E não tem nada de errado nisso. E aí também acaba que tem muita gente da musculação que parte mais pra essa área. Tipo, a Graciane e outras meninas que também praticam, né? O esporte. Às vezes nem vivem disso, né? Mas, tipo assim, faz aquilo ali o meio de socialização de rede, de internet. Então, eu acho que é mais por esse lado aí. E eu sou muito introspectiva na internet. Tipo, no sentido de fazer divulgação mesmo da minha pessoa, entendeu? Tipo, eu comecei com o Instagram privado. Não gostava de exposição nenhuma. Minha filha também, eu usava o meu privado e eu só liberava o quadro da barra. Não, e tipo, eu tinha 200 seguidores. Então, quando o meu Instagram abriu, primeiro que foi um processo na minha cabeça. Bem, assim, demorado de entender. E acabou que eu fui ficando conhecida, né? Através do Marco, do pessoal. Depois da barata, agora do oficial farm. Então, tipo, isso foi acontecendo. Mas eu não tenho muito... Não tem muita gente, né? Não tem muita gente. E você já tentou gravar. Não foi, tipo assim, ó, ó. Nunca tentou. É, exatamente. Por isso ela não foi um fato. Tipo, não é minha vibe. Minha vibe é Instagram e treino de... A Luísa não quer ser uma youtuber. Ela quer ser uma influencer do Instagram. Eu quero ser no esporte. No esporte. Mas eu acho que mais pra voltar pra isso mesmo. O que mais se estressa? Nossa. Eu acho que... Grosseria. Mas eu também. Grosseria. Não me deixou muito... Pesado. Porque a gente fica meio que sem saber como lidar. Pelo menos eu fico muito triste. Tipo assim, alguém é grosso comigo e tal. Sabe? Eu fico meio que sem saber o que fazer. Então... Me constroem. Aí eu fico assim... Vai, não precisava disso, sabe? Aí você tem que ser forte. Aí você respira, assim... Conta até 20 mil. E vai. Um dia. Engraçado. Ah, deixa eu contar. Pode contar. Cheguei aqui em BH, contagem, né? Ontem. Ontem que parece que tem um mês já. É, exatamente. Que eu fiz tanta coisa. Hoje foi tipo assim, sinistro. Eu nunca fiz tanta coisa num sábado. É, eu cheguei aqui e a Bárbara já tava me esperando no rodoviário, né? Com uma amiga, né? Maravilhosa. Super presente, maravilhosa. Porque o ônibus atrasou e ia chegar a 11 horas no máximo. Aí, eu só sei que eu fiquei esperando até uma e meia da manhã. E aí eu cheguei lá, tadinha. Eu tava acordada, tipo, feliz ainda. Porque se fosse outra pessoa poder, ele tá muito puta. Não, eu só tava com o Free, porque ia aqui em Beatriz. É, e ela tipo assim, colhida. Aí, beleza. A gente foi, entrou no carro, pegamos o Uber e o homem trouxe a gente aqui. O homem é até gente boa do Uber. Conversado, sei o que e tal. A gente conversando. A Bárbara me solta. Ah, Luísa. Não, eu tava lendo a mensagem. O pessoal da... O Vitor falou que o pessoal da Grove chegou lá. Aí eu tô assim, é por isso que o Marco não me responde e tal. Aí o cara na frente, a gente pensando que o cara não tava escutando. O cara falou assim, Grove? Vocês conhecem o pessoal? O pessoal da Grove? Aí a Bárbara, tipo... Não, não sei o que. Aí eu dei maior desculpa. Falei, não, é porque eles ficam postando foto lá na página, fazendo campanha. Aí a gente conhece tal pessoal. Aí eles falam, tem um youtuber daqui. Como é que é o nome dele mesmo? Lely, Vitor Lely. Vitor Lely, sei o... Aí a Bárbara. Tipo, ela ficou parada. É porque, gente, eu fiquei comendo. Querendo, não, eram duas meninas, né? Tipo assim, duas horas da manhã, porque já tava duas horas da manhã, num Uber de cara desconhecida. Só que tava, tipo, muito de boa o Uber. Não, o Uber tava de boa, mas a gente nunca sabe as intenções das pessoas, sabe? É, só que a Bárbara... Eu fico com medo. Só que, tipo, eu não falaria pra um querespan, namorado dela. Eu conheço. Se a gente tivesse soltado um pouquinho mais, o cara ia descobrir. Aí eu falei assim... Aí ele parou de falar disso. Aí, tipo, ele parou de falar e começou a tragar. Aí ele, mas com certeza, ele deve ter visto falar. A academia dele até fechou. Aí, tipo, eu ficava... É, eu ficava, agora eu fico muito pensa. Aí eu, tipo assim... Ah, é? Ah, eu acho que eu vi isso mesmo. É porque, velho, eu fiquei muito insegura, sabe? Tipo assim, velho, o Uber sabe o endereço da sua casa, a porta da sua casa. Eu não sei as intenções dele. Duas meninas, sozinha, no meio da madrugada. Então, tipo assim, tudo bem, pode ser uma pessoa super do bem. E se você estiver vendo isso, me perdoa. É, ela... Eu era namorada do Lely. A gente não podia falar. Até porque eu fico... Ao mesmo tempo que eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei com muito medo, muito insegura. Ixi, é. Aí o cara foi, tipo, parou de falar e eu fui e falei assim... Ah, Vitor Lely, vai a Bárbara. Tum! É, é, o cara já tinha parado. Não, velho, o cara já tinha parado de falar, já tinha morrido o assunto. Ou ele percebeu que eu fiquei um pouco meio assim, ou ele só trocou de assunto. Aí a Luiz... Ah, mas me conta mais como é esse Vitor Lely. Aí eu, tipo assim, me carregando. Vem, ele já tinha parado de falar. Eu ri muito aquela hora. Enfim, gente, eu tenho muito orgulho de ser namorada do Lely. Eu sempre falo isso, mas, tipo assim, naquelas condições não era o momento de eu falar e falar todo o meu amor e carinho por ele. Então, enfim, é isso. É, mas foi muito engraçado a situação. Tipo, ela passou um cagaço. Qual das duas é mais ciumenta? Tá, eu vou responder essa. Já vem. Hoje em dia, hoje em dia que eu falo assim, eu nos meus quase quatro anos de relacionamento com o Lely e a Luís ainda tá no começo, um ano de namoro? É, mais amém. Um ano de namoro com o Gogo, eu sou muito mais tranquila. Ou seja, a Luísa é muito mais ciumenta. Por quê? Eu já fui uma pessoa de ciumenta na relação. Agora, hoje em dia, eu acho que a Luísa ganha. Porque eu sou muito mais de boa, velho. Eu nem sou ciumenta, não. Não sou muito de boa. Tipo assim, só não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo, não. Porque aí a Bahia me roda. É uma feira, galera. É uma feira. Quais são suas maiores inspirações? Tem uma pessoa na música que me inspira. Uma pessoa... Duas pessoas no esporte. Ah, tem que pensar em falar assim? Tem, tipo, inspirações de... Não tenho ídolos, mas eu tenho pessoas que me inspiram. Não é clichê isso que eu vou falar, tá? Apesar de parecer. E não é querendo ser bonitinho também. Mas meu namorado me inspira muito. Pela força de vontade dele. De todo dia fazer a mesma coisa. E, né? Buscar sempre ser melhor. A Isa Percini. Que é meu ícone no esporte. Tipo, sempre foi. Desde que... Desde antes, né? De eu não me interessava tanto pelo fisiculturismo. Eu já acompanhava a Isa. Então, tipo... Eu já via muita coisa dela. O dia a dia dela. O biotipo era muito parecido com o meu. Então, aquilo ali me encantava de alguma maneira. E na música, o Michael Jackson. Tipo, assim... Eu acho ele fantástico. O pessoal fica aí fazendo piada. Não sei o que. Eu não gosto muito dessas piadas, não. Que ele morreu e tá de volta. Mas é, tipo... É inegal que o cara foi uma estrela. O arrasta gerações. E ele é lembrado pelo legado dele. De ter feito melhor também, né? Tipo... Ele era muito bom no que ele fazia. Então, ele vai ser insuperável. Ai, eu não tenho inspirações, assim... Tipo, na música. E... No esporte, eu tenho algumas admirações. Mas não é aquele negócio, tipo assim... Nossa! Minha inspiração. Eu preciso disso. Nossa! Eu vou seguir seus passos, sabe? Não. Eu acho que, tipo... Nossa! É tão difícil. Tipo... Em primeiro lugar, assim... Meus pais... Minha mãe e meu pai... Eles são inspirações de vida, assim... De tudo. De batalha. De correr atrás. De sempre... De sempre... Tá no mais difícil. Mais no sufocante. Mas... Sempre tentar ali tirar aquela... Aquela felicidade. Aquele momento bom, sabe? Nossa! E... Eu acho isso... Fantástico neles. E eles sempre foram assim. Principalmente meu pai. Meu pai é muito emotivo. E eu acho que eu peguei um pouco disso dele. Então, ele é minha inspiração de vida. De sempre continuar batalhando. E dar sempre o seu melhor. E sempre... Muito importante não passar por cima de ninguém. E sempre... É... Mostrando o seu caráter. Índole. Respeito e admiração com o outro, né? Esse cuidado com o outro que... É tão importante. Minha irmã. Na arte, assim... E tudo. Porque eu sempre segui os passos dela. É... Às vezes até quando você segue o passo. Pra desviar do passo. Sabe? Então, ela sempre foi minha inspiração também. E o Lelys. Que... Desde que eu conheci ele. Ele só tem se mostrado cada vez um homem... É... Um jovem, né? Porque o Lelys, ele já conquistou tantas coisas. E... Ele nunca desiste. Mesmo na pior das dificuldades. Eu acho que eu... Trabalho com... Minhas inspirações é baseada nas dificuldades, cara. Mas é. Eu acho que todo mundo se torna melhor por causa das dificuldades. Eu acho que é isso. E o Lelys. Que é minha inspiração também. Ele sempre me ajudou tanto. A... Não duvidar de mim. A acreditar sempre nos meus sonhos. A ser uma pessoa melhor. Eu falo... É... Não duvidar de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito segura. Então, tipo assim... Ele ser tão confiante. E sempre me incentivar a ser tão confiante. Eu acho que me tornou também... Me ajudou a me tornar uma mulher muito mais forte. Sabe? Querendo ou não. Não, querendo ou não, né? Tipo, quando você tem um parceiro que te... Apoia a ler. É, tipo assim... Te fortalece o mindset. Tipo assim... Eu acho que é o mais importante. A minha evolução, eu acho que em um ano... É... Não foi de físico. Foi de nada. Foi de mindset mesmo. Tanto pra minha vida pessoal. Quanto pra minha vida profissional. Enfim... É... É muito importante isso. Qual o melhor exercício pra perder aquelas dobrinhas? Então, cara... Esse negócio de perder dobrinhas, melhor exercício... Não existe muito não. Isso é você fazer cardio. Fechar a boca. Né? Comer direito. Fazer cardio certinho todos os dias. É constância. Fazer a dieta, seguir o protocolo certinho. Vai no nutricionista. E ao pouco você vai vendo. Não tira o trem da sua cabeça, tá gente? Vai no profissional que possa te ajudar, te auxiliar. Porque esse negócio de tipo assim... Ah, vou fazer dieta de fulano, dieta de ciclano. Isso não existe. É, dieta é muito objetivo. É personalizada. Por isso existe nutricionista, nutrólogo, enfim. Não vai fazer a maneira não. Não é tipo assim... Ah, Luísa tá fazendo isso. Ah, a Bárbara tá fazendo isso. Não. A gente dá aqui sempre dicas, tá? Sugestões, caminhos. Atalhos. Mas sempre lembrando da individualidade biológica de cada um, tá? E sempre também que puder peça a ajuda de um profissional. Qual o melhor sabor de whey que já tomaram? Ô, véi. Ô, véi. Agora deixa eu falar aqui. O sorvete de... Ó, sorvete não. O chocolate branco da Agro. A Luísa vai provar ainda hoje. É mesmo. Vou provar hoje. É maravilhoso. Eu tô apaixonada nesse whey. Antes era o meu favoriteno sorvete de creme. Agora é, sem dúvida, o chocolate branco. Ele é super cremoso. E eu adoro docinho. Então ele é o meu favorito. Lembrando que tem cuponzinho de desconto buy, hein? Então é isso aí. Vai ter mais? Vamos pra última. O que motiva vocês a treinar todo dia? Cara, eu é o objetivo que eu quero chegar. Tipo assim, eu estipulei uma meta. Eu tracei um objetivo. Eu quero construir um físico, né? Além de um físico bonito e tudo. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero competir. Eu quero um dia subir no palco, né? E competir no meio daquelas meninas atletas maravilhosas. Eu não sei se eu quero seguir isso. Eu não sei se eu quero seguir a profissão de atleta. Porque eu acho muito difícil. Trabalho com um mindset muito forte. E eu acho que eu tenho capacidade de chegar numa condição de atleta, sim. Mas eu não sei se eu vou ter condições, assim, e vontade mesmo de seguir. Mas o meu objetivo é o que me motiva a treinar todos os dias. A fazer a dieta certinha. O cardio e seguir todo o protocolo e tudo. E o meu é o motivo pelo qual eu comecei a treinar, né? Há uns seis anos atrás. Que era mudar o meu corpo pra uma outra forma que eu não conhecia, né? Mas que eu, então, aceitaria. Então foi muito mais uma questão de mindset também no sentido de evolução, né? Tipo, a aceitação do meu corpo, a negação que eu tive durante toda a minha juventude aí, a adolescência. E depois eu me encontrei no esporte. É uma das coisas que me mantém viva hoje, tipo, eu me sinto viva fazendo isso. Você gosta muito disso, né? Eu não consigo mais ficar fora. Então eu respiro isso hoje. Então isso é, tipo, essencial pra mim. É rotina. Isso aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, tá? Eu adorei gravar aqui com a Lu. A gente tava seguindo uma sequência de gravação. No próximo vídeo a gente vai ter um treino aí pesado amanhã na academia. Verdade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês deem a chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E aproveita se vocês não seguem a gente lá no Instagram, tá? Vai lá, segue a Lu, segue eu. E curte muito esse video aí, beleza? Quero chuva de likes. Beijos e até o próximo video. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.